Música Bom dia, meu nome é Bruno Rafael e vou mostrar a vocês como fazer a garrafa de leite Os materiais necessários são Um pote de vidro ou de plástico Uma bolinha de ping pong ou desodorante rolan Dois fios de cobre, um maior e outro menor Uma fita exolante e uma tesoura Um pedaço de arame Três folhas de papel alumínio Um bastião de cano PVC E um pedaço de papel Bom pessoal, primeiro nós vamos começar fazendo um furo na tampa do pote Vamos fazer um furo também na bolinha Na parte de baixo Para colocar o arame Logo após, você vai colocar o arame dentro da bolinha Num furo que você fez Vai ficar parecendo um pirulito Você vai pegar um papel alumínio E vai envolver o pirulito com o papel alumínio Dessa forma Segundo passo Você vai colocar as outras partes do papel alumínio Dentro do pote Um na parte de dentro E outro na parte de fora Agora você vai pôr o pirulito na tampinha que você furou Agora você vai pegar o fio metálico E vai unir o fio que está preso na tampinha E outro ponto Dentro do papel alumínio Que está na parte de dentro Na parte final Nós vamos colocar o outro fio de cobre O maior Na parte de fora Preso Depois da garrafa dele é de pronto Nós precisamos carregar Pois está sem carga elétrica E o que nós precisamos fazer para carregar Nós vamos gerar eletricidade extrática Pelo método clássico E esfregar um bastão de cano PVC Em um papel Ou também Encher um balão E esfregar na cabeça Isso vai gerar eletricidade extrática Nesse experimento Eu vou utilizar um bastão de cano PVC E uma folha de papel E Vou esfregar Até que ele pegue energia Até que ele pegue energia Primeiro vou falar do bastão Quando eu esfreguei ele no papel Ele ficou carregado de cargas negativas E quando o pote estava em equilíbrio As cargas negativas desceram Como tudo dentro do pote Está ligado E é condutor de energia elétrica As cargas se distribuíram As cargas negativas De lado de dentro Vão Reperir as cargas negativas Do lado de fora E Isso vai acontecer Quando eu botar minha mão no pote Vai chegar uma hora Que vamos Ter cargas negativas Do lado de dentro E positivas Do lado de fora Bom dia Eu sou o Bruno E vou falar sobre um pouco Da garrafa de LED Eletrização A garrafa de LED É um dispositivo Que armazena Cargas elétricas O primeiro modelo Capacitou Um componente De circuitos elétricos Compostos por duas placas Separadas Por um Dielétrico Que armazena Cargas opostas Agora o assinho Vai dar continuidade Do que eu falei Bom dia Meu nome é Zaz E vou falar sobre Garrafa de LED A construção é atribuída Ao cientista holandês Peter Van No ano de 1745 Em Leiden Na Holanda Supostamente Devido a uma experiência Realizada por Andres E a forma independente Pelo elétrico Físico E jurista Alemão Von Christen Em 1700 A 1748 Tchau ya Legendas por TIAGO ANDERSON